Monaco, quantos joinhas merece esse vídeo, meu? Não! Cara, 100 mil! Cara, tá muito frio, velho! Cara, ó, se tiver menos joinha do que tem view, eu vou ficar muito bravo. Não, 100 mil! 100 mil joinhas! 100 mil joinhas! Galera, 100 mil likes! 100 mil, não! Tá zero grau, meu! Fala aí, pessoal, aqui é o Veno Xtreme, trazendo esse vídeo épicamente épico. Eu diria, um dos vídeos mais épicos que tem aqui no canal, galera. E hoje eu decidi, tipo, vamos relembrar aquela época de ouro aqui do YouTube, onde tudo era feito na inocência. Cara, e era tudo muito, 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 muito sincero. Diferente do que é hoje, a gente vai tentar, cara. Com a força de vocês, a gente tá tentando mudar um pouquinho esse conteúdo que tá aí atualmente no YouTube. Eu confesso, eu já fiz muita coisa que eu não deveria ter feito no meu canal. As trollagens são umas dessas. Todas as trollagens que eu fiz no meu canal foram fake, mano. Todas, todas e todas. E eu fiz isso pra tentar me adaptar ao novo sistema do YouTube. As novas pessoas que estavam ali inscritas só querem ver esse tipo de conteúdo. E eu tentei me adaptar pro canal não morrer. Funcionou? Funcionou! Todos os vídeos de trollagem pegaram mais de um milhão de views, mano. Todos, todos, mano. Mas não é isso que a gente quer, mano. A gente quer trazer um conteúdo saudável, um conteúdo bacana e interessante aqui no canal. Vendo Extreme, que é o nosso canal. Igual eu sempre falo, vamos fazer esse gigante despertar, galera. E, por favor, me ajudem. Sigam o canal, clica aí. Se você não é inscrito, se inscreve no canal agora. Ativa o sininho pra você receber todas as notificações. E você que é inscrito, mano. Se desinscreve e volta a inscrever e ativa o sininho. Porque o canal é um canal... Cara, já tem oito anos o canal. Isso conta muito, mano. E eu tô com muita... Cara, eu tô criando muito, galera. Eu posso adiantar a vocês que eu já tô com oito vídeos gravados. De quê? De quê? Vocês vão ver. E posso dizer que eu tô pretendendo trazer uma série de Minecraft aqui no canal. O que vocês acham, mano? Vocês gostariam de ver de novo o Minecraft Radicó? Se bem que eu não sei se o Minecraft Radicó. O Minecraft Raiz, mano. O Minecraft Raizão lá. Daquele fera que todo mundo acompanhava. Então, compartilha esse vídeo aqui, mano. Compartilha no WhatsApp. Porque Vênus Aventureiros do Hytale. 11% das... A gente tá com 400 mil visualizações. 11% das visualizações vieram do WhatsApp. Ou seja, a galera compartilhou muito, mano. Muito, muito, muito. Eu acho que 28% veio de compartilhamentos no Facebook. Caraca, compartilha no WhatsApp, no Facebook, no Twitter. Manda no grupo da escola. Manda no grupo da família. Manda pros seus amigos. Cara, ó. Esse canal é o Venom. Tu não conhece, não? Então, assiste que tu vai gostar. Eu recomendo. Acredita na minha palavra. Sério, galera. Ajuda aí. Vamos ajudar esse gigante. Renascer das cinzas. Eu vou trazer também mais conteúdos sobre Hytale. Porque esse hype aí tá gigante. E vou gravar... Cara, vai ter muitos vídeos aqui no canal. Em companhia de outros youtubers que a gente esteve conversando aqui em off, mano. E, cara... Eu tô confiante. Eu tô confiante pra caramba. Vamos assistir esse vídeo do desafio congelado. Desafio da piscina congelada. Que foi gravado em Portugal, galera. É exatamente 2 de dezembro de 2012, mano. Dezembro. Pra quem mora em Portugal sabe. Dezembro em Portugal é inverno. É muito frio. E como eu morava no norte, eu morava em Ovar. Uma cidade linda, por sinal. Eu morava em Ovar. E, tipo, como é pro norte, é muito mais frio do que Lisboa. Ou pro sul, que é o Algarve. Lá, tipo, chega a menos 2 graus, menos 5. Cara, é muito frio. E esse vídeo foi gravado às 9 horas da noite. Tem a ilustre presença do Mano Monarque, do Leon e da Nilce, mano. Os três ficaram hospedados na minha casa durante 10 dias lá em Portugal. E foi, cara, muito, muito, muito da hora. Se liga só. Ai. Vamos começar já com a intro. Intro, intro, intro. Mano, essa intro é maravilhinda. Que coisa linda. Fala aí, pessoal. Aqui é o Veno Extreme. E aqui é o Monarque Extreme. Pronto. Monarque Extreme. Olha o leão sempre no celular ali, maldito, botando flash. São 8h40. Olha esse celular, mano. Olha esse celular. Isso aí é em 2012, galera. São 8h40 da noite. E esse celular era um Galaxy S3. Bom, vamos continuar. Lá atrás, acho que é a Nilce que tá vindo lá atrás. 8h40 da noite. 8h40 da noite. Não, ninguém viu Monarque. E, galera, nós acabamos de chegar na Serra da Estrela. Serra da Estrela é o pico, a montanha mais alta que tem lá em Portugal, que tem neve, mano. A gente, inclusive, fez um vídeo na neve muito, muito da hora. Olha a cara do leão, mano. Meu Deus. Tava muito, muito frio. O Monarque vai pra Alemanha. Alemanha pra pegar a ponte aérea pra depois ir pra São Paulo. É. E ele vai sair aqui de casa. O teu voo é 6h da manhã. 6h da manhã. A gente vai sair aqui 4h da manhã. 4h da manhã. São 9h mais ou menos aqui. 8h e 4h. Ou seja, a gente fez o desafio da piscina, era 9h da noite, mano. O Monarque depois teve que tomar banho. Cara, ele dormiu muito pouco. O voo dele era 4h da manhã. A gente ia sair de casa, sei lá, 2h da manhã, mano. Sei lá. Tá um frio do inferno. Deve estar 0 graus. Menos 4h. Ou mais. Ou menos, né? E, galera, o Monarque não podia ir embora sem me ver cumprindo o desafio de vocês. O que que foi esse desafio da piscina? O Monarque fez um vídeo no canal dele. A gente correndo na esteira com a velocidade de 14 ou 12 km por hora. Quem aguentasse menos tempo correndo ia ter que pular na piscina. O Monarque aguentou 1 minuto e 50, alguma coisa assim. Eu aguentei 1 minuto e 30 e quase que eu caio da esteira ainda. Ou seja, eu perdi o desafio, eu ia ter que pular na piscina. Tá ligado? Mas o Monarque foi companheiro. Vou cumprir junto, que eu tinha prometido. Mas eu sou muito maldito porque o Monarque podia ter ido embora. E eu falei, não, vou deixar o Monarque ir embora e eu pulo depois sozinho. Mas eu falei, não, eu vou pular. Tá frio pra caramba. Tá frio pra caramba. Muito, muito bom. Olha meu antigo carro lá atrás, mano. Isso aí é em Portugal, 2012. Meu Deus. Tá, vamos lá, eu vou fazer isso. Eu tô de casaco, moletom e cachecol. Peraí, peraí, deixa eu tirar tudo do bolso. Tá muito frio. Olha meu casaco. Vou tirar aqui meu casaco. O Monarque acha esse casaco o casaco mais horrível do mundo. Mano, só. Dá pra ver bem com essa luz, não lembra? Dá, dá pra ver maravilhosamente bem. Vou pular. Olha a minha camisa do Alfredo, mano. A camisa do Alfredo, o cachorrinho do Leon no Minecraft. Vou levar o Alfredo comigo pra piscina, galera. E eu vou levar o Feromonas. Eu vou tirar o Alfredo. O Alfredo é resistente. Vou tirar meu tênis, hein. Caraca, eu não tirar o casaco não, meu. Tá muito frio. Tava muito frio. Só de tirar o casaco eu já congelei, mano. Meu Deus, que saudade. Cara, prepara uma toalha. Duas toalhas aí. Duas toalhas. O Leon, coloca pelo menos o dedo. Você. Cara. Cara, tá gelo, velho. Tá geladeira. Parecia água de geladeira, mas quando a água tá no congelador que ela fica quase virando gelo, mano. Tava muito frio. Muito frio. Meu Deus. Cara, tá geladeira, cara. Tá geladeira, cara. Caraca. Cara, eu não vou... Eu não vou pular. Eu não vou pular. Eu não vou pular. Tipo, liga a banheira, enche a banheira de água quente, que saindo da piscina eu já quero ficar dentro da água quentinha. E era a melhor coisa que tinha pra fazer realmente. Galera, sinto muito, mas esse vai ser o primeiro desafio que eu não vou cumprir. Ó o Monark. O Monark pula tudo errado. Galera, reparem lá atrás agora. Eu vou vindo pra escada. O Monark vai levantar, vai começar a andar, vai escorregar e vai dar uma caidinha, vai se afogar meio. Tá ligado? Reparem no Monark agora lá atrás. Tá louco, cara. Você tá louco. Não, vamos ver esse pedacinho de novo. Vamos ver esse pedacinho de novo, mano. Louco, cara. Vocês tão loucos. Olha lá. É muito besta, mano. Pô, Monark. Cara, vocês tão loucos, cara. Vocês têm problema de cabeça. Tá muito frio. Tá muito frio. Olha a doença. Tá muito frio. Tá muito frio. A deus tá de casaco, de chapéu, cara. Eu tava tão frio. Não, eu tava tranquilo. Não, não. Você que tava tranquilão. Mas eu tava tranquilo com o Monark tua. Frio. A gente deu mole agora, galera. Olha meu cabelo sem gel. A gente deu mole. Porque a gente pulou. O que a gente tinha que ter feito? O Monark já tava todo molhado, mano. Pegava pela cabeça, assim, do leão. Pegava outro pelo pé e jogava dentro da piscina. O que eu tenho arrependimento desse vídeo é não ter tacado o leão dentro da piscina também, mano. Nesse dia. Caraca. Imagina como é que isso é épico. Eu preocupado com o gel. De brilho, olha lá. Gente, são muito loucos. Tá muito frio. A camisa da Alperda não desculpa. Não, não. Pera, 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 gente. A câmera eu tava gravando, não. Você tem que fazer de novo. Ah, vai tomar banho, Leon. Vai tomar banho. Vai tomar banho. A câmera não tava gravando. Pelo amor de Deus, mano. Galera. Não, Monark. Quantos vai me dar cedo? Volta aqui, Monark. Vamos pedir like. Cara, 100 minutos. Cara, tá muito frio, velho. Olha eu respirando, galera. Pra vocês verem como que tava frio. Eu respirando como que sai fumaça, mano. Só a gente falar normalmente, sem fazer força. Eu tava só respirando. E tava saindo fumaça pra caramba, mano. Tava muito frio. Tava muito frio. A gente tava congelando. E a gente pediu algo que era, tipo, impossível na época de acontecer. Isso foi em dezembro de 2012, galera. Há exatamente sete anos atrás. Cara, cara. Sete anos atrás a gente ia pedir uma coisa impossível. E que a gente dobrou, triplicou isso que a gente vai pedir no vídeo. Se tiver menos view, menos joinha do que tem view, eu vou ficar muito bravo. Não, nós temos 600 mil inscritos. Pelo menos 100 mil. 100 mil joinhas. 100 mil joinhas. Galera, 100 mil likes. 100 mil, não. Tá zero grau, gente. 600 mil inscritos, pedi 100 mil likes. O vídeo tá com 300 mil likes. Galera, vocês são épicos. Tá maluco. O monarco vai morrer, gente. Cara, eu tô... Como tá, maldito? Eu tô tremendo. O monarco querendo entrar. Porra, eu aqueci. Você é maluco, velho. Velho, eu era gordo naquela época. Mas eu era muito mais magro do que tô hoje. Naquela época eu pesava 150 quilos. Hoje eu tô com 300, mano. Meu Deus. Naquela época eu já me achava gordo. Hoje eu tô me sentindo um hipopótamo, mano. Meu Deus do céu. Tá tomado, hein? Tá maluco. Meu pé tá muito gelado. Cadê meu pé? Eu não tô sentindo. Vê, ele tá aqui ainda, galera. Tá aqui ainda. Tô vendo que ele pulou de meia. Caralho, velho. Olha o nariz do monarco, como é que tá vermelho, mano. Repara o narizinho dele congelado. Caraca, velho. Isso é muito maluco. Por que que ele me falou que é isso, mano? Galera, o like favorito nisso. Galera, um conteúdo totalmente inocente. Sem forçação de barra. Sem ser nada tipo de trollagem combinado. Cara, a gente fez uma aposta. Era um desafio. E nós simplesmente pegamos e cumprimos. Saudade, mano. Saudade dessa época aí. Que tinha uma essência diferente no YouTube, mano. A gente não era obrigado a se adaptar aos novos termos que o YouTube impõe. O YouTube não. Os inscritos impõem. Porque muita gente só quer ver merda. Essa é a grande verdade. Desculpem, galera. Mas muita gente quer ver só coisa ruim, mano. E cara, que saudade. Que saudade dessa época aí. Foi muito bom a gente poder relembrar. Esse tipo... Tipo, cara. O YouTube, você parar de pensar, é uma coisa mágica. Foi uma coisa que aconteceu, tipo, há sete anos atrás. Se eu não tivesse registrado, colocado no YouTube. Eu não ia poder estar revendo isso que está aqui. Eu ia estar na minha memória. Mas cara, agora eu posso ver e compartilhar isso com você. Cara, é fantástico. É fantástico. Isso que a gente faz. Isso que a gente vive, mano. No YouTube. É mesmo fenomenal. Apesar da plataforma, às vezes, ser má com a gente. O YouTube, às vezes, é muito bom. Proporciona coisas... Cara... Sem palavras. Coisas épicamente épicas. Não sei por que eu estou com um headset na cabeça. Meu cabelo, ó. Vocês viram no vídeo? Não mudou, galera. Vendo? Teu cabelo, tu usou esse cabelo desde 2011? Não, mano. Eu uso esse cabelo desde 99. Em 99 eu já tinha meu cabelinho assim, arrepiado. Maldito. Cabelinho chavoso, tá ligado? Fiquem de olho aí no canal. Vai sair muito conteúdo novo. E apoiem o canal. Deixem aí o seu like, mano. É muito importante. Compartilha pra todo mundo. E deixe um comentário do que você tem saudade nessa época aí de ouro do YouTube. E façam comparação. Porque eu leio todos os comentários de vocês. Sério. Eu leio tudo que vocês escrevem. Eu dou coraçãozinho na galera toda. Enquanto eu estou dando coraçãozinho, eu estou lendo, tá ligado? E é muito importante. Não respondo porque, tipo, responder é muito mais difícil do que ler. Ler, a gente pega e lê rapidinho, rapidinho e impedinho. Responder vai levar muito mais tempo. Mas um ou outro, claro, que eu respondo. Mas ler, eu leio todos, mano. Obrigado pelo apoio que vocês estão dando aí. O canal tá bom pra caramba, mano. Bom pra caramba. A gente teve muito tempo parado e tamo voltando. E todo mundo tá falando da gente aí no YouTube. Obrigado. Isso graças a vocês. O canal é nosso. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado por assistirem. Fiquem bem.